O Chimbinha foi fazer aí um show semana passada na cidade chama Abaetetuba, Pará. Ai, delícia, Pará. E aí o que acontece? Em um determinado momento do show ali, foi registrado, um vídeo registra ali, um momento em que um fã está próximo ao palco e, enfim, aparentemente pede uma selfie para o Chimbinha e ele chuta o celular. Dá só uma olhada no vídeo e depois a gente comenta aqui sobre ele. A CIDADE NO BRASIL E tem como deixar no ponto para a gente ver até de novo? É, coloca mais um pouquinho só. Enquanto vai deixando no ponto, vamos ver o que ele, a declaração dele de volta, o que a gente tira dele. Saiu um comunicado, né, que é da banda Cabaré do Brega, que agora ele faz parte, eu nem sabia que ele tinha mudado. Cabaré do Brega? Cabaré do Brega. Então achei que ele continuasse com a Calypso, né, como ele ficou famoso. Mas aí mudou Cabaré do Brega e eles mandaram um comunicado que a gente vai ler para vocês aqui, ó. O grupo Cabaré do Brega esclarece sobre o vídeo que circula nas redes sociais gravado no último dia 29 de julho na praia de Beja, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. Esclarecemos que a atitude de Chimbinha foi em defesa da equipe, pois o homem que aparece no vídeo estava completamente embriagado e desde o início do show fazia gestos obscenos para a vocalista da banda, para as dançarinas e para o guitarrista, além de diversas vezes ter tentado filmar as partes íntimas das integrantes do grupo. Além do assédio, ele também jogou areia no guitarrista. A situação foi registrada no final do show, quando o grupo Cabaré do Brega já encerrava sua apresentação. Em seguida, o homem citado tentou invadir o palco e foi retirado pela equipe de segurança do evento. O grupo Cabaré do Brega lamenta o ocorrido e ressalta que mantém seu posicionamento de cordialidade e respeito com os fãs, Lígia. Esse foi o pronunciamento feito aí pela Cabaré do Brega. E a gente continua discutindo essa história, né, com essa polêmica, né, que envolve o Chimbinha e um fã. Então a gente vai mostrar de novo as imagens do momento em que ele chuta o celular do fã, né, pra você assistir, nós aqui, e daí a gente continua comentando. Música Música Ah, eu fico cheia de dúvida aqui. Cheia de dúvida. O que você pensou? Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma, não. A gente leu aqui o esclarecimento, né, da banda Cabaré do Brega, acho que é isso, Cabaré do Brega, a nova banda do Chimbinha, onde eles falam que o rapaz estava incomodando, estava tentando tirar fotos das partes íntimas das dançarinas, estava jogando areia no guitarrista. Meu amigo, por que que não pediram pra retirar esse cara antes e esperou o quê? Chegar quase no final do show pro Chimbinha ir lá e chutar o celular dele? Não, né, Lígia? Tem que dar exemplo como artista. Quando ele dá um chute no celular, perde a razão. Aí dá pro cara que fez inferno, que encheu o saco a noite inteira, ficou tentando tirar foto das calcinhas das mulheres que estavam todas de saia, que jogou areia no povo, disse que estava bêbado, dando trabalho. Se tivesse falado no microfone, para tudo. Se esse cara aqui tá atrapalhando o show, tentando tirar umas fotos, tira daqui, não ia dar problema nenhum. Ou qualquer coisa, se tivesse falado no microfone, quando chuta, dá pro outro, mesmo que fosse. Não foi um chute, né? Porque eu acho que não foi mesmo. Tudo pede razão. A gente pede, né? Tem que ficar ligado no tal do perder a razão. E o que é muito chato, mesmo que tudo isso tenha acontecido, o cara tá ali bêbado, seja lá como for, você vê que o cara gosta, né? O cara tem uma admiração, o cara quer tirar foto, quer uma selfie. Aí você vai lá e chuta o celular da pessoa, sei lá, quebrou o celular da pessoa. Agora, essa exposição também, que poderia ser evitada aí, tanto pro Chimbinha, quanto pro fã ali também, porque as pessoas que conhecem ele devem falar, ah, você tava lá, agora bêbado, né? Porque depois desse comunicado que eles divulgaram. Então é uma situação que poderia ser evitada, que arranha aí, sem sombra de dúvida, a imagem do Chimbinha. É também como foi aquela história do Ferrugem, que a gente mostrou, lembra? Do pisão no braço do rapaz, que ele pediu desculpa, ele assumiu o erro. Então tudo isso poderia ser evitado se adotasse uma postura coerente, a partir do momento que o rapaz começou a incomodar o andamento do show, que retirasse ele dali, se o cara não quer aproveitar o show como deveria aproveitar, então tira ele dali, pede pro segurança, retirar ele dali, pronto, acabou, todo mundo vai fazer o show numa boa, o Chimbinha vai estar na guitarra numa boa, as minas vão dançar, quem tiver que cantar, vai cantar e acabou. O do Ferrugem eu acho que não tinha desculpa mesmo não, por isso que o cara pediu tanta desculpa, sabe, em público, voltou no programa de todo mundo. Aquele ali foi tipo, meu amor, sinto muito, você se descontrolou e errou a mão e podia quebrar a mão de alguém, né, que ele não é fininho. Agora o do Chimbinha, não achei nada demais assim não, acho que ele perdeu a oportunidade de sair ileso da situação e de um cara filmando, você tem que fazer o cara passar vergonha, em vez de dar declaração, falar, ó, o cara aqui, ó, tentando tirar foto da calcinha das mulheres, e avisar pro segurança também, né, que ainda tem isso, dependendo do jeito que fala, se é um festival, ó, o povo briga, aí espanca um outro e vira uma tremenda confusão, então certo mesmo seria chegar no cantinho, falar pro segurança, mostra quem é o rapaz e tirar. Que fica a dica, né, que em menos de dois meses, segundo o cantor, que passou uma vergonha e é bom que já existe. A gente tem falado tanto sobre isso aqui, e não é de hoje, a gente falou do Eduardo Costa, aquele show fora do país, que ele praticamente humilha o rapaz, ah, essa corrente aí deve ser falsa, tira esse cidadão daqui, eu pegaria, daria um trato na mulher dele, lembra de tudo isso? Então há tempos a gente vem mostrando e ressaltando e até falando pra que adotem uma postura diferente, então acho que chega uma hora que tem que dar um basta, né, as pessoas tem que tomar isso como exemplo. Obrigado.